Tirando os botões de menu e player da tela no YouTube Música Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, o YouTube tá com uma atualização aí Que quando você clica em um vídeo, o que que acontece? Esses botões aqui, eles não saem da tela Você pode virar a tela Você pode fazer o que quiser Esses botões não saem da tela Pra você tirar eles, é muito, mas muito simples Então se você já gostou, deixa o like e se inscreve no canal Ah, esse canal aqui é um canal nosso de variedade Também, se chama vidro quebrado Já se inscreve aí, eu vou deixar aqui na descrição ou no card Não sei se eu vou dar, vou conseguir deixar ou não É vidro quebrado Digite www.facebook.com Vidro quebrado Eu acho que dá certo Enfim, bora pro vídeo Você simplesmente vai fazer o seguinte Você vai clicar no seu Ó, como vocês podem ver Na fotinho Vai em configurações Acessibilidade Acessibilidade player Desativa isso aqui Pronto Agora você vai no vídeo Você vai no vídeo que você quer assistir Clica no vídeo que você quer assistir E pronto Sumiu os botões de passar pra frente De tal É muito fácil, gente Lembrando que nesse canal aqui Tem como ganhar 25 mil seguidores no like Tem o que eu dirigi, o navio pirata A tag só respondendo errado E muito mais Gostou? Se inscreve no canal Tirei Tutoriais E no vídeo quebrado Obrigado Até a próxima Tchau